Tá parecendo esse rasguinho ou é um branco na calça dele? Dá licença isso aqui. Não, papel. Você também. O papel dele. Tá com o saco pra fora, né? Já ficou chorado, né? Ih, aonde será? Ficou parado. Sabe quando parece? Tava gravando isso que a gente falou do saco? Mostra a realidade. Eu gosto que a gente é super conversado, né? Um beijo na boca. Se eu termo frio, ela tira minha roupa. Louca. Você é minha louca. Tu nunca limpa o laptop ou só quando vai gravar assim que tu limpa? Não, né? É porque eu sabia que você ia reclamar já. Então eu já pedi aqui o papelzinho. Nossa. É bom que o papel saiu bem limpinho. Só saiu preto. Bom, gente. Como eu já havia prometido pra vocês, eu prorroguei a ação de um milhão de inscritos aqui do canal. Só que agora eu vou escolher os quatro ganhadores, né? E aí o Gui vai entrar em contato, né? Vou entrar em contato. Pelo Instagram da Sato How. Marca aí. É. Arroba Sato Underline. Tem um underline. É. Sato Underline How. Aí a gente vai te mandar um DM pra pessoa. Aí vai passar o endereço, os dados. Porque quem foi fora de São Paulo vai vir de avião. Então... Olha que chique. Gente, esse dessa menina aqui é muito engraçado. Ela postou mais de um. Oi Mirella. Meu nome é Gracie. Eu quero muito passar o dia que tem com vocês. Quero conhecer a Valentina, o Ceará, o Chachá. Hashtag Minarreal. Curto vocês. Meu despertador dela é Minarreal. Ai meu Deus. Tô na hora do Minarreal. Amanda Souza, essa é. Gente, eu vou assistir com o cachorro. Thalita, o que você está fazendo? Assistir no Minarreal. Até a Mel, Thalita. Olha lá, Mel. Você não gosta da Mirella? Mel. Você não gosta da Mirella? Ela já gosta da Mirella e tá na Valentina. Ah, legal esse aí. Olha, muito boa essa. Gente, eu adoro assistir o Minarreal. Hoje, esse episódio é o que eu mais gostei. Gente, faxina, né? Quem imagina que a Mirella faz faxina? Quem imagina? Fala. Eu faço, gente. Não tem cara de quem é faxina. Eu tenho, né? Cara de mãe, de faxina. Agora Mirella, só olha lá. Tem menino. Essa é pela. Minarreal é legal? Minarreal é legal? Minarreal é legal? Minarreal é sensacional! João do aniversário. Minarreal é legal? Minarreal é legal? Carize Max. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Assistem o Minarreal real. Que elas sabem até a musiquinha. Tô aqui, ó. O meu trabalho. Meu nome é James. Eu sou de Londrina. E eu mereço estar aí, ó. Porque eu tô arriscando, ó. Meu patrão tá me vendo lá naquela câmera. Gente do céu. Cuidado por não perder o trabalho, hein, gente. Assistindo... A mulher tá no banheiro fazendo necessidades fisiológicas e assistindo Minarreal. Mas é ótimo. Não que eu faça isso. Mas quando, né, você tá lá... É um bom momento pra você ficar assistindo vídeos no YouTube. Eu adoro. Eu... E você? Faz... Número 2. Assistindo Minarreal. Essa é a live. Por exemplo, se você tivesse feito... Se eu tivesse feito que eu não podia participar. E porque também eu já te conheço. E não ia aguentar passar mais um dia com você. Ai... Olha que legal que ele é. Filha, tá estudando? Sim. Tá bom. Vou terminar o bolo, então. Mãe. Mãe. Oi. O que você tá assistindo? Minarreal. De novo? De novo. Ela chegou um milhão de inscritos. Posso assistir? Ai, gente. É tão difícil. Mas se a gente queria trazer todo mundo, a gente podia enfrentar um avião. E por mim, eu selecionava todo mundo. Só que pra mim fica difícil, né, gente? Trazer todo mundo. Mãe. Já que você tá ocupado aí, eu vou assistir aqui o Netflix. Valeu? Não, não, não. Epa, epa, epa. Nove horas a noite. É para o que eu tiver que fazer. Pera aí. Não, não. Pera aí. Eu tenho que assistir Minarreal, rapaz. Minarreal. Minarreal. Rapaz, é o único canal que dá viagem pra gente. Que faz promoção de viagem. Tem Xalana. Tem... Tem Mirella. Tem Ceará. Rô. Jô. Tem todo mundo, rapaz. Tchau. Tchau todo mundo. Tchau. Michael Carvalho. A gente tem muito vídeo. Olha essa na piscina. Ela fica na piscina assistindo Minarreal. Olha essa aqui. Fazendo um brigadeiro. Faz o brigadeiro, segura o gato e assiste o Minarreal ao mesmo tempo. Yara. Minarreal. Toda segunda, toda quinta é a mesma coisa. Olha. Ai, que alma. Falou assim. Estou escondida no trabalho. Arriscando por Mirella, ó. E eu escolho porque somos loiras naturais, somos magras. Não, né? Mas beleza. Eu levo minha marita, levo minha garrafa de café. Não vou dar gato pra ninguém. Beleza. Bom, gente. Foi muito difícil. Também muito especial. Não esperava tanto o carinho de vocês. Queria agradecer o carinho. Mas agora vocês vão acompanhar os quatro vencedores dessa ação. Mas olha só. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Curtir. Deixar o seu like pra ajudar a amiga aqui. Deixar seu comentário e ativar o sininho. Porque toda segunda e quinta às 9 horas da noite vai ter vídeo novo. Sempre aqui no canal que tem. Então não se esqueçam de se inscrever também aqui. E agora vocês vão poder conferir quem são os quatro vencedores. Ei, mãe. Tô comendo a real aí. Bora. Ah, traz a pipoca então. Ô, meu Deus. Oi, galera. Tô indo buscar minha princesa no colégio. E eu tenho uma surpresa pra ela. Eu e seu pai trouxemos pra você. Vê se você gosta. Oh, mamãe. Obrigada, mãe. Você gostou? Demais. Vai ter uma fraldinha. Então você é sua filha agora. Você tem que cuidar dela. Tchau. Tchau, mamãe. Bora dar comida pra tua filha. Pai, por favor. De novo? Eu, mamãe. Tá estraçada? Tchau. Menina. Hoje eu tô plena. Eu tô de rosa porque eu vou tombar com ela. Agora papai vai ensinar você a falar que vai imitar seus santos. Tá bem? Tá bem, Valentina? Tá bem. Tá bem, gente. Tá bem. Tá bem. Tchau, mamãe. Você tem que falar assim. Quem quer dinheiro? Oh! Olha só galera, a louça, e eu estou tendo que lavar a louça, sobrou para mim, é o jeito. Oh amor, cadê você? Estou aqui. Vamos ver. Mas não é possível, o que você está fazendo amor? Está assistindo Mina Real. Poxa, mas de novo isso, fica assistindo o dia inteiro amor. A louça sobrou tudo para mim, você não faz nada, só fica assistindo esse vídeo. É liciante. Gente, olha só, o Gui foi mais rápido do que imaginava, a pessoa também, essa selecionada. É. Que ele pediu o telefone, ela já passou o telefone por DM, pelo Instagram, passou o telefone, e agora a gente vai tentar ligar para ela no FaceTime. Surpresa, ela não sabe o que a melhor ela vai ligar. Surpresa, ela nem imagina. Deixa eu falar isso, hein? Tá. Você assiste todos os Mina Real? Todos, todos, né? Eu já lembrei de você que eu sinto aqui fora com você. Ah, garota! Então tá bom. Espera aí, rapidinho. Oi, Isabela! Oi! Oi! Tudo bem? Ai, não sei. Eu tô muito louca. Menina, tu assiste o Mina Real no banheiro? É, gente, a ligação tava ruim, porém eu tentei ligar de número normal, mas também não está rolando, acho que onde ela tá, tá ruim a internet, deve tá sem sinal, por isso que a gente não tá conseguindo. Não, tô tentando aqui também. Também tá tentando, né? Tentei várias vezes pra ela, mas ela já sabe, a gente tá ligando o FaceTime. Quem a gente tá conseguindo entrar em contato, claro, né? Quem passou o telefone.